Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. E hoje um sabão tipo homo em barras, no liquidificador, sem soda e com ótimo rendimento. E hoje vamos fazer aqui, como vocês viram aí, um sabão tipo homo em barras. E até mesmo você que não tem prática em fazer sabão em barras, vai conseguir fazer essa receita. Porque é super facinho, econômica, prática mesmo de fazer. E é um sabão que não vamos manipular soda nessa receita. Vamos usar o sabão do mercado, que já foi feito com soda, mas aqui não vamos manipular. E vai ser feito tudinho no liquidificador. Então é a que ele bateu e tá pronto. Vambora correndo, começar essa receita. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de uma barra de sabão glicerinado. E eu estou usando aqui essa marca Carrefour. A minha barra aqui, gente, tem 200 gramas. Mas se você não tiver essa marca, pode usar a marca da preferência de vocês. Inclusive, se a barra de sabão de vocês tiver 180 gramas, também vão poder usar aqui nessa receita. Mais à frente, eu vou passar direitinho as quantidades para vocês. Então vamos usar uma barra de sabão glicerinado. A minha aqui é de 200 gramas, mas pode ser também de 180 gramas. E pode ser a marca da preferência de vocês. E agora eu estou aqui com o ralo e eu vou ralar essa barra de sabão nessa parte mais fininha do ralo. E eu vou ralar toda aqui e já volto com vocês. Prontinho. Ralei então aqui toda a barra de sabão. Eu ralo bem fininho. E agora eu estou aqui com o liquidificador. E aqui eu tenho 450 ml de água em ponto de fervura. É bem importante a água estar bem quente. Vou colocar aqui no liquidificador. E aqui eu vou usar uma barra de 200 gramas. Mas se vocês forem usar uma barra de 180 gramas, use somente 400 ml de água em ponto de fervura. Mas não se preocupe que eu vou deixar todos os ingredientes aqui abaixo do vídeo na descrição. Vou deixar tudo explicadinho. E já vou juntar aqui a barra de sabão ralada. E já vou juntar também 3 colheres de sopa de sabão em pó. E olha só gente, são colheres assim, tá vendo? Não muito cheias. Então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho mais duas. Vou colocar aqui e vou juntar também uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio. E por último vamos juntar 50 ml de álcool. Eu estou usando 70, mas pode ser o 46 também. Então vou colocar aqui 50 ml. E agora eu vou tampar aqui e vou bater bem. Vou bater aqui por uns 3 minutos até ficar bem homogêneo. Já volto com vocês. Prontinho. Bati aqui por uns 3 minutos. E olha só gente, como ficou super cremoso, tá vendo? O ponto é esse. Bem cremoso. Então já vou retirar aqui do liquidificador. Espero muito que esteja gostando da nossa receita de hoje. Um sabão em barras super fácil de fazer. E o melhor, com ótimo rendimento e muito econômico. Mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana aqui no canal, as segundas, as quartas e as sextas-feiras temos receitas novas. Para te ajudar a economizar em casa ou até faturar um dinheiro extra. E você ativando o sininho poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim é um prazer recebê-los aqui no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like. Para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas vão economizar e faturar também com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar nosso sabão. E o meu eu vou colocar aqui na caixa de leite. Essa caixa de leite eu lavei, sequei, está bem sequinha. É importante lavar e secar bem. Então, eu vou colocar aqui, mas se você não quiser colocar na caixa de leite, pode também colocar em potinho de margarina, né? Limpinho, sequinho também, que vai dar certo. Então, o meu eu vou colocar aqui. Vou despejar aqui todo o batido do liquidificador. E enquanto isso, gente, deixa aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris. Que eu farei com o maior prazer para vocês, viu? É só deixar aí nos comentários. Então, olha só, gente, como fica bem cremoso, tá vendo? É dessa forma. E agora, eu vou rapar bem aqui o liquidificador, para aproveitar tudo. Ele endurece super rápido, viu, gente? Olha só como que já está. Então, assim que bater no liquidificador, é importante já passar para a caixinha. Senão, vai endurecer no liquidificador. Olha só como ficou. E caso tenha formado muita espuma, gente, olha só. É só borrifar um pouquinho assim, olha, de álcool, tá vendo? Para baixar aqui com a espuma. Olha, tá vendo? A gente passa assim, olha, a colher que cede totalmente a espuma. Dessa forma, olha. Prontinho. E olha só, gente, como ficou. Agora, então, eu vou fechar aqui a caixinha. E eu vou deixar dessa forma, de seis a oito horas, para endurecer. Se vocês quiserem levar à geladeira, pode levar, que vai acelerar o processo. Meu, eu vou deixar em temperatura ambiente mesmo. E assim que passar esse tempo, e o meu sabão estiver bem durinho, eu volto com vocês. Vamos desenformar, vamos pesar, e vamos fazer a prova de espuma desse sabão maravilhoso, né, gente? Super facinho de fazer, e o melhor, muito econômico. Então, até mais. E aqui, já se passaram oito horas, então, já vou retirar aqui o meu sabão, para mostrar para vocês. Então, aqui com a ajuda da faca, eu já venho rasgando assim a caixinha. E olha só, gente, que pedra linda. E fica super firme. Com apenas uma barrinha de sabão, fizemos toda essa quantidade. Vamos embora pesar, para ver aqui o rendimento em peso? E agora, eu estou aqui com a balança. Vou ligar, vou colocar aqui, a minha pedra de sabão. E aqui, o rendimento em peso foi de 696 kg. Lembrando que, para essa receita, usamos apenas uma barrinha de sabão glicerinado, de 200 gramas. Então, aqui, o rendimento de 696 kg, é mais que o triplo do sabão que usamos aqui nessa receita. E aqui, me rendeu uma barra de sabão, gente, olha só. Super firme. Agora, eu vou cortar, que eu vou mostrar para vocês, bem de pertinho. E potencializado aqui, com os ingredientes que juntamos. Então, bora cortar, então, esse sabão? Mas, antes de irmos ali cortar esse sabão, eu quero mostrar para vocês, alguns detergentes que temos aqui no canal. Temos este aqui, onde eu fiz uma multiplicação com somente um ingrediente. Super econômico. E neste vídeo, eu dou dicas de como abrir e fechar a tampinha. Temos este aqui, multiplicado com amido de milho. Este outro aqui, potencializado para dar brilho nas panelas. E este, multiplicado com suco em pó. E estes aqui, são apenas alguns dos detergentes que temos aqui no canal. Temos muitos outros. Essas receitas, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, para que vocês possam conferir. Porque são puras economias. Mas, não deixe de dar uma olhadinha aí no canal, que tem muitas outras economias para vocês. E agora sim, vamos lá cortar o sabão. E agora, eu vou cortar aqui, para mostrar bem de pertinho. Olha, gente, como está super firme. Fica super duro. E bem facinho, né, gente, de fazer. Uma receita fácil e prática. E olha só, gente, que barra super linda. Ficou super firme. E lembrando, né, gente, que desenformamos agora, cortamos. Mas, devemos aguardar dois dias, para que firme mais. Ele já está bem firme, mas ele ainda vai ficar mais firme ainda. E depois de dois dias, aí já podemos envolver em filme plástico. E dessa forma, né, embrulhado em filme plástico, tem uma validade de seis meses. Então, aqui, olha só, de uma barrinha. Agora, temos quatro super firmes e mais que triplicamos o nosso sabão. Por economia. Agora, vamos embora conferir a espuma. E agora, para a prova de espuma, eu estou aqui com uma bacia com água. Estou aqui com uma toalha. Então, bora provar a espuma aqui nessa toalha. E estou aqui com a minha pedra de sabão. Olha só, gente, como ela fica bem firme. Bora ver a espuma agora aqui desse sabão. Pura economia essa receita de hoje, gente. Rende bastante. E olha só, gente, como ela fica super firme, tá vendo? Então, vamos embora conferir a espuma aqui. E olha aí a quantidade de espuma aqui desse sabão, gente. E uma receita super facinho de fazer, né, gente? No liquidificador. E um sabão aqui potencializado com o bicarbonato, que é fungicida e bactericida. Aqui colocamos também o sabão em pó para potencializar aqui a limpeza, a espuma. Então, pura economia com muita qualidade. Meus docinhos, vocês viram aí a espuma desse sabão? Pura economia, não é verdade? Com apenas uma barrinha. Veja a quantidade que fizemos aqui nessa receita. O sabão no mercado está super caro, super vale a pena. Multiplicar com qualidade e economia. Se gostaram, compartilhem com os amigos, o grupo da família, que todos vão amar economizar também. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri